E voltamos com mais Dragon Age Origin Bom galera, no vídeo passado nós fomos nas Deep Roads né Acabamos com tudo lá, Dark Spawn, a Forja, tudo Matamos a Branca que ficou louca E nesse vídeo aqui eu vou tá tentando amaciar as coisas né A gente vai tá tentando iniciar o romance com a Morrigan nesse episódio E eu vou tá entregando umas side missions que a gente tem que fazer né Levar umas paradas pros magos Fazer um negócio de favores aqui Eu já consegui as 10 Garnets que são os negócios que a gente precisava ter pra vender Então a gente já vai fazer a quest Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar entregando presentes pra Morrigan aqui Porque a Morrigan tava neutra com a gente ó Na amizade com ela né Ela tava meio neutral né Então vamos tá dando uns presentes pra ela aqui Eu sei que ela curte Gold Amulet Deu mais 6 Agora eu vou entregar pra ela O Golden Mirror Vamos lá Ela gostou Humm, ela quer algo em retorno É um simples presente para uma mulher linda Ah lá mano, ela gostou Bom, a gente até ganhou uma skill de plot aqui né Deixa eu ver mais aqui sobre o approval dela Tá 38 Interested Humm, vamos ver se dá pra dar mais coisa pra ela Pra melhorar o approval rating com ela né Acho que Gold Earrings Ela vai gostar Ela vai gostar Vamos lá Humm, só deu um Droga Olha Vamos tentar dialogar com ela Pra ver se a gente consegue alguma coisa Sim Então A vida nas flores Deixa eu perguntar alguma coisa Então Você está rindo Você pode ensinar outros a virar Acho que Ela não pode Ensinar né Shape Acho que ela já pode ensinar Bom, então Flemeth morreu E agora? Agora eu tenho suficiente tempo Para estudar a Mãe Grimoire Para encontrar um jeito Para preventar ela De roubar meu corpo No futuro Porque ela vai voltar Um dia Eu não tenho dúvida Mas se eu não me proteger Um dia Eu vou Tragar ela novamente Em qualquer corpo Ela inhabita E ela vai morrer De novo E de novo Se necessário Mas não tem necessidade Pensar sobre essas coisas Agora Eu tenho você Para agradecer Por me salvar Então Deixe-nos Voltar Para a tarefa De lidar com a Darkspawn Não é? Ela está mais receptiva Agora né Humm Será que dá para começar O romance com ela? Humm Eu estava pensando mais Sobre E agora? O que acontece entre nós? Ah lá mano Ela ficou Ela ficou com vergonha Vamos tentar aqui Outra abordagem Então Viver nas florestas Deve ser solitário Caramba Ela vivia sozinha mesmo E as árvores falavam De volta Caramba 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 mano E o que aconteceu depois? Ela já era ladra Ela roubou um espelho Flemeth Flemeth A beleza e o amor são flutuantes e não têm significado. A sobrevivência tem significado, o poder tem significado. Sem essas leções eu não estaria aqui hoje, tão difíceis como eles eram. Elas se tornam mais fortes, essas dificuldades, né? Elas se tornam mais fortes, essas dificuldades, né? Para voltar à sua pergunta original, talvez o meu tempo no inferno era, de fato, soltivo. Mas assim era como tinha que ser. Ae, mais quatro de approval. Tamo conseguindo aos poucos. Quando ela chegar em um approval maior, a gente consegue startar um romance com ela. Deixa eu ver aqui. Perguntar algo pessoal. Se eu beijar ela, ela vai ficar muito puta, né? Precisamos discutir nós. Caramba, precisamos acabar com isso? Terminar, não? Peraí, se eu... Maluco, se eu beijar ela, vai dar merda. Deixa eu ver. Sim? Não, peraí. Eu vou salvar aqui, mano. Eu vou dar um save aqui maneiro, para ver se não vai dar merda. Sim? Nós estamos no campo, então é o mesmo tempo que qualquer. Ela vai brigar comigo, vamos ver. O que é isso? É uma discussão bem estranha que você parece desejar. Lindo tão perto. Ela não ficou com tanta raiva, né? Você não quer? Ô, louco! Conseguimos! Eu não me responsabilizo por crianças na sala que possam ver algo que elas não deveriam. Aê! Conseguimos. Um beijinho da Morrigan. Eu não sei se o romance já está feito, né? Beija de novo. Vamos dar uns beijos na Morrigan. Eu não sei se... Eu consigo ganhar aprovação com isso. Não, não consigo. Deixa eu ver outro diálogo, então. Chega de beijos. Você cresceu na... Ah, não vai ter mais diálogo novo. Por que você me perguntou essas perguntas? Eu não me aprobo você por informações sem dúvidas, não é? Ahn... Você pode me falar qualquer coisa. Begue a parma, então, enquanto eu pulo para a alegria. O que é que você perguntou se eu cresceria nos wilds? Ela quer... Uma pergunta curiosa. Onde você me imagina? Por muitos anos, foi simplesmente Flemeth e eu. Os wilds e seus criaturas foram mais reales para mim que são as histórias do mundo do homem. Em tempo, eu cresci curiosa. Eu deixei os wilds para explorar o que está além, nunca por muito tempo. Um breve forragem em uma cidadania civilizada. Hum... Mas você continua voltando para lá? Você não vai fazer o mesmo? O seu mundo é um lugar de desculpa e frio. O wilds que eu saio é a casa para mim e eu, um denizante natural. Por tudo que eu tinha sido ensinado, porém, a verdade das lãs civilizadas provou de ser... ...envolvente. Eu não me familiarizava com tanto. Eu era tão confidente e bolde, mas ainda havia muito que Flemeth nunca me preparava para mim. Hum... Bem ousado, tipo você. Equal parts daring and foolhardy, talvez. Só uma vez eu acusou de ser uma doutora dos wilds e isso por um desculpado que estava viajando com um caravão de mercados. Ele olhou e grato e começou a gritar em sua língua estranha. A maioria de mim acusou que ele estava criando alguma cursa em mim. Eu atuquei a menina terrifiada e, naturalmente, ele foi arrestado. Caramba! O que que aconteceu? Ela fingiu que era uma menininha e o cara que acusou ela de bruxaria foi preso. Isso foi bem rápido. A gente sempre pode acreditar duas coisas sobre uma mulher. Uma, que ela é weak. E, dois, que ela se vê o seu ser acusado. Eu playo o forte e battei as minhas olhas de guarda. Hum... malha... Então eu, bem assim, eu fui capaz de se mover através das terra dos humanos bem facilmente. O que as pessoas pensam que a witch do o sol parece, não é eu. Não que eu não tenha problemas. Não há coisas sobre humanidade que sempre me desculpem. como o ato. Por que todo o ato para um abraço simples? Sim, sim. Alguns homens têm pintado linhas em torno das mapas. Eu as vejo. Eu tenho certeza que o mundo humano é muito diverso, mas as diferenças são principalmente significativas. Houve muitas nuanças que Flemeth nunca poderia me dizer. Quando olhar para o outro, como comer em uma mesa, como barganar sem ofender? Nenhuma dessas coisas que eu sabia. Eu ainda não entendo tudo, verdade, mas então eu deixei muito tempo de esperança de fazer isso. Quando eu voltei ao final das wilds, eu disse a Flemeth que eu não tinha a intenção de sair de novo. Caramba, mano. Bom. Que bom que funcionou desse jeito. Sim? Vamos ignorar toda a defesa de Darkspawn e a presença de um Simpleton como seu único Grey Warden, então. Não que eu perco apreciação pela intenção do seu comentário. Obrigada. Bem, vamos continuar com ela antes que a terra nos abençoe e nos abençoe, sim? Ah lá, mais oito de aprovação com ela. Bom, ela tá com 55, ela se importa com a gente agora. Está frio na minha tenta, todo somente. Ahn... Eu acho que pensarei em algo. Bom. Então, deixe-nos gastar mais tempo com uma falha mentira. Oxi... Galera... Oxi... Vê as histórias que eles dizem sobre a Enduração do Grey Warden não são exageradas. Não. Légendes abençoam em relação a essas figuras como o Garahel, sordido, mesmo que eles possam ser. A pergunta não respondida, claro, é se a Endura existe por causa da tente dentro de você, ou por causa dos Grey Wardens são, de natureza, muito... Seja saudável. Eu gostei da ideia de que é um pouco de ambos. Um propósito natural, dirigido por um lado escuro. Caramba, mano! Então, o que agora? Isso é totalmente para você. Simplesmente conheça que eu não tenho designos sobre sua independência. Eu só desejo fazer o que eu desejo, e se isso coincide com o que você deseja, então seja. E se você decidir não continuar a nossa... ...missadventura, então seja. Muito simples, não é? Maluco! Ahn... Eu consigo viver com isso, né? Tá bom. Então, nós devemos seguir maravilhosamente. Vem lá e deixe-nos ir embora antes que os outros começarem a olhar. Aê! Witch Gone Wild! A Bruxa Fica Selvagem! Conseguimos, galera! O romance com a Morrigan! Ahn... Iniciamos aqui. Agora é o seguinte. Ahn... Eu disse que a gente tem que terminar umas missões na cidade, né? Umas side missions. Tem que matar gente em Osamar, tem que entregar quest... Bom, eu acho que eu vou entregar umas paradas aqui para a nossa Golem. Para o Shale, e ver se já dá início a... Talvez a quest dela... Acho que rubi e diamantes são presentes que ela aceita, ou são... Não, esses daqui são outros presentes. Acho que o Ogryn, ele bebe cerveja, né? Então toma. Maluco, ele gostou pra caramba do presente. Bom, o Ogryn, ele deve gostar desses presentes tipo cerveja. Cadê o... O Zivran é dinheiro. Você tem um gosto excelente. Pronto, o Zivran é grana, né? Eu vou... Eu vou fazer as missões lá com a... Com a Morrigan. Junto no grupo agora, né? Nossa namoradinha. Então vamos estar entregando umas quests aqui. E depois a gente tenta... Tenta conseguir... A quest da Shale, né? Do nosso Golem. Vamos lá. Vou levar a Leliana também. Pra Leliana dar umas flechadinhas. Bom, eu acredito que a coletiva dos magos tem um NPC bem aqui em Lake Kallenhard. Vamos vir aqui. A gente começa entregando algumas missões. Depois a gente vai lá pra Denerim entregar as joias e... E... Não. Primeiro a gente tem que em Osamar. Depois que a gente sair daqui... Entregar as missões daqui, a gente vai em Osamar. Assassina uma pessoa que tem que morrer lá. Não tem mais missão pra pegar. O que que foi que a gente entregou? Falta Places of Power e Notice of Termination. Tá. Notice of Termination, né? De demissão no caso. Vamos em Osamar que a gente tem que matar um cara num lugar. É estranho falar isso, né? Vamos em Osamar matar um cara. Vamos lá. Eita, cara. Vários soldados anões lutando. Tem vários inimigos aqui, doido. Tivemos. Tivemos. Tivemos, tivemos. Amor! Me agarrou! Aqui em cima tem um ogro fazendo um estrago ali nos inimigos, né? Eu não sei muito o que fazer aqui. A Morrigan não tem dano em área pra gente tacar nos inimigos. Na real ela até tem, ó. Vamos tacar aqui nesses aqui. Lá em cima tem uns caras estraçalhando os anões aqui no chão. Vai ser difícil aqui. Lá em cima tem uns caras estraçalhando os anões aqui no chão. Vamos lá em cima do chão. Vamos lá em cima do chão. Vamos lá em cima do chão. Caramba! Essa emboscada foi intensa, hein? Um monte de Darkspawns atacando os anões aqui. Toda vez que a gente termina uma side mission de alguma cidade, seja Osamar ou qualquer uma, a gente adiciona mais inimigo no mapa, né? Ótimo! Os anões estão marchando pela gente agora. Essa emboscada é surpresa. Eu não tinha visto uma emboscada dessa, não. Em off, eu peguei uma emboscada onde anões tentaram me matar. Porque eles eram rebeldes, né? Do Belen. Os caras que apoiavam o Príncipe Belen. Eu tento evitar o máximo possível jogar o jogo em off. Mas às vezes eu acabo jogando ele e acabam aparecendo umas paradas aleatórias pra mim. Aí eu acabo tendo que enfrentar uns inimigos. Bom, vamos vir aqui. Acredito que seja no palácio que a gente vai encontrar... É, acredito que seja no palácio que a gente vai encontrar um cara. Vamos ver se é no palácio. Se for no palácio, que esse NPC precisa ser morto, eu ainda não chequei porque eu não entrei no palácio. Tipo, eu entrei uma vez. Vamos ver aqui. Provavelmente é um cara daqui do palácio que eu não conversei da primeira vez que eu vim aqui. Ah, pera aí. Eu vim no palácio, sim. Mas... Ah, mas eu não fiz a quest, ó. Embaixador. É uma quest dos assassinos. The Trial of Crows. Eu não fiz ela. Vamos lá. É um embaixador aqui dentro do palácio. Ele tá aqui, mano. Ou não é ele? Não, aqui não é ele, não. Ele é... Noutra sala. Eu não tinha vindo nessas salas aqui dos anões. Aqui não tem nada pra gente pegar. Será que se a gente tivesse escolhido o Belen, por curiosidade, a gente estaria sendo caçado pelos homens do Harrowmont, né? Comentem aí quem já jogou o jogo. Olha, uma carta. A gente precisa pegar cada uma delas. Ah não, isso aqui é outra carta. Eu não tinha olhado esse lado aqui. Tem muita coisa pra gente pegar aqui nesse lado aqui. Talvez uma das cartas que tava faltando esteja aqui. Ó, tem uma mulher na cama. Caramba, ela... Ela foi envenenada. Posso ajudar? Se eu não conseguir curar a mulher que tá envenenada... Ah, uma quest. Da gente curar a mulher envenenada, coitada. Abre aqui, Liliana. Ah, um elmo de anão. Caramba, será que consigo curar essa mulher? Tadinha. Ela tá doente. Um herbalista no Palácio Real me deu um recipe pra poder fazer um... Um anti-venom pra ela. Requer Master Herbalismo. Eu não tenho Master. Ou eu tenho? Uai. Pera aí, eu tenho o quê aqui? Expert. Putz, eu preciso upar de nível, doido. Essa mulher vai morrer. Tá. Vamos upar mais um pouquinho com o personagem, né? Aí, quando eu pegar Master Herbalismo, eu coloco o ponto aqui e curo a menina. Talvez eu tenha um livro espalhado pelo jogo em algum lugar. Olha só, mano. O assassino tá aqui. O cara que eu tenho que matar tá aqui. Ele é mago? Não, não é mago. Eu vou paralisar ele. Ele não é mago, não. Ele é melee. Quer dizer, ele é haqueiro, no caso. Caramba, eu tô errando tudo, doido. Tô falando tudo errado. Eu vou matar esse cara aqui. Maluco, eu só erro. Eu só tô errando os ataques. Aê, morreu. Esse era um dos caras que a gente tinha que matar no contrato dos Antivan. Dos assassinos. Cadê? Acho que não tem mais o que fazer aqui. Em Ozamar, não tem mais o que fazer, não. Esse era o cara que se escondeu aqui em Ozamar e a gente veio buscar ele. Vamos abrir esse baú aqui. Dwarven Heavy Armor. Não vou usar, né? Mas... Ok, não tem mais nada pra fazer aqui. A cura da Anã, a gente vai ter que comprar algum livro pelo jogo que vai nos dar ponto de habilidade em profissão. Aí a gente pega Master Herbalism, né? E dá pra... E... Dá pra ela o antídoto. Talvez eu consiga fazer sem Master. Não sei. Vou dar uma olhada. Eu preciso desse reagente aqui, ó. Concentrator Agent. Talvez eu consiga comprar em algum lugar. Bom, vamos sair aqui. Eu saí da cidade, né? Vamos pra Denerim entregar umas missões. E lá em Denerim a gente vê se tem algum livro de herbalismo. Acho que não tem. Não necessariamente herbalismo, mas algum livro de profissão que a gente possa pegar Master Herbalism, herbalismo e fazer o item e entregar pra mulher que tá doente. Aí, nenhum combate no caminho? Que milagre. Pensei que pudesse ter algum combate nos arredores. aqui, esse é um bilhete que eu tenho que entregar pro cara. Ah lá, demiti o cara, coitado. bom, esse era o último, né? Ahn, acho que foi. Tem um que tá procurando algo em Osama. Eu acabei de sair de Osama, não quero voltar lá, não. Dá pra abrir aqui? Não dá. Não dá pra abrir aqui. Vamos ver se ele vende algum livro? Acho que ele não vende nenhum livro, né? Olha, Manual do Berserk. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, meu amigo. Vamos vir aqui no bar aqui e entregar a missão das 10 gemas. Tem também as outras missões ali dentro dos assassinos, né? Bom, eu terminei um favor. Ah lá, ele discretamente balança a cabeça dizendo que reconheceu. Olha lá, Easley Side Tracker. Fizemos umas missõezinhas aqui. Vamos lá. Dá os 10 garnets pra ele. Uma ajuda com algo ilegal. Nossa, tem mais missão pra fazer, doido? Ok. Mas como é que eu entrego os garnets pra eles? Eu tenho que entregar uns sacos aqui. Maluco, eu vou ter que voltar em Osamar. Tá, vamos lá. As cartas de amor eu não peguei todas. Tá, eu acho que eu já matei todas as... Não, falta uma. Ainda falta uma. False Witness. uma testemunha ainda. Vamos vir aqui. Aqui não tem que entregar nada nos Irregulars. Provavelmente é nos Assassinos só. Vamos lá. Peraí. Vamos abrir aqui. Nossa, eu nunca vou usar. Nunca vou usar esse crossbow que ele me deu. Beleza. Ele quer que eu mate mais uma pessoa. Vamos ver. The Ransom. O último pergaminho indica que alguém do Arhole... Algum soldado especial desse cara pegou homens e tá esperando por uma recompensa para libertar um menininho. Caramba, mano. É em Denerim. Vamos lá. Parece que tem uma missão de recompensa envolvendo o sequestro de um garoto. Como é que eu entrego as 10 joias aqui para o cara? Será que eu já entreguei? Acho que eu já entreguei as 10 Garnets. Deixa eu ver aqui. Eu já entreguei. Bom, vamos embora então. Tem missão para a gente fazer aqui. Um objetivo aqui. Eu coloco o pagamento aqui como ele me mandou. Eu tenho que ficar colocando os pagamentos nos lugares agora. Vai ter um aqui. Vai ter um na porta de Osama, né? Provavelmente. Putz, é um aqui, um no Redcliffe e um em Osama. Caramba, que negócio chato. Que negócio chato. Que missões chatas. Deixa eu olhar as outras aqui. Mages, Collective. Eu vou ter que procurar esse cara aqui que eu tenho que demitir. Porque eu fui para lá para Osama e não tinha esse maluco lá, né? Esses aqui mix é... Missed in Action eu vou ter que procurar também. Vamos tentar fazer o Trial of Crows. E tem também uma missão chamada Unbounded aqui para fazer. Beleza, aqui. Essa daqui é do cara. É da recompensa. Mas tem uma que tem que fazer aqui que eu tenho que entrar dentro de um prédio. Provavelmente já dá para fazer. Bom, aparentemente é aqui, galera. A missão Unbounded Unbounded, né? Ela fala sobre um cara foi ele que selou todos aqueles demônios, aqueles Revenants por aí, né? Alguma coisa está funcionando por trás dos panos em Ferelden. Os bilhetes que você adquiriu dos mortos dos aventureiros mortos apontam para o mal antigo ou pelo menos para um homem muito velho dizendo histórias de um mal antigo. Você tem que falar com Vim Madom que vive em algum lugar em Denerim. Ele vive aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nenhuma resposta. Olha... Olá, gostaria de falar... Ah, eu estou aqui para discutir histórias sobre Gax Kang. Eu não vou embora. Depois de uma pausa, a porta abre. A porta abriu. Vamos entrar. Vamos dar aquele save maroto aqui. O último save foi antes de dar uns pega na Morrigan. Vamos lá. Greta do Grey Warden, não é? É estranho que você teria uma visita em um tempo de luz. Eu acho que eu estou acostumado a inspirar um tipo de pesquisador. Olha Suas histórias Suas histórias atraem eles E depois eles desaparecem Maluco O cara é um demônio Paralisei Eu tô estunado eternamente, cara O bicho é muito forte Filho da mãe, cara Ele deu Hex em todo mundo Ah, essa é a minha aura É a aura dele, né Tem duas auras aqui em jogo Funcionando O Sleep não funciona nele Cara, esse bicho é muito forte Como é que a gente ia matar ele? Vou tacar raio nele Talvez dê dano Vamos dar regen Caramba, quem morreu? A Morrigan morreu Doido Como que a Morrigan morreu? Que estranho Que estranho Que estranho Eu só tô errando os ataques Nesse filho da mãe, cara Ele me despelou Olha que desgraçado, galera Esse cara é muito forte Ele fica despelando a gente Pra eu ativar de novo as habilidades Eu vou tomar uma surra Maluco, ninguém acerta os ataques Que diabo de bicho é esse? Esse cara é muito forte, mano Deixa eu ver se eu consigo me regenerar desse merda aqui É um bom dia para morrer I'll get on it Bicho é muito forte, não tem como Não tem como matar esse cara, doido Vamos lá Eu vou tentar ficar nas costas dele com o Grey Warden O Ogryn vai ficar na frente Eu vou tentar separar a Morgan E a Leliana, né? Pra elas não ficarem do lado uma da outra E vamos lá Vou curar a Morrigan Ou ela se cura sozinha, hein? Não, eu vou curar ela É melhor Vamos tentar enfraquecer o desgraçado Talvez o caos estão no Regen em mim Filho da mãe, ele acabou com a minha mana Me congelou ainda, cara Que desgraça Acho que está tudo bem aqui com os personagens Ninguém está morrendo ainda Dá um bônus aqui pro Ogryn Ou pra Morrigan Dá bônus pra Morrigan, vai Usar um pouquinho de Blood Magic Olha Ele está matando a gente aos pouquinhos Vamos usar uma poção grande aqui Pronto, curei todo mundo com a Morrigan Acho que morrer aqui a gente não vai Vamos dar Bloody Grasp nele Aí, mano Caramba Pensei que não desse pra matar esse bicho Matamos o desgraçado Acabou a quest Matamos o Revenant Esse cara Olha o que ele ficava fazendo Pelo que eu entendi na história, né Ele ficava escrevendo essas histórias Sobre Demônios e tudo Aí as pessoas vinham visitar ele Morriam Pelo que Pelo que parece na história Filho da mãe, cara Acho que esse escudo é o melhor Pra que a gente pega Regente de estamina Não que a gente use estamina A gente usa mana, né Nove de dinheiro Esmeralda Luva elementalista Talvez seja boa pra Morrigan Deixa eu ver aqui A luva dela é qual? Spirit Damage? Não Essa é bem melhor Elementalista Bom Vamos agora Tentar fazer umas outras missões Aqui Cara, esse bicho foi forte Eu morri Eu morri umas vezes aqui Tentando matar ele, tá Tipo, umas duas ou três vezes Ficando Dando retry aqui Deixa eu ver as quests Que tem pra fazer aqui Essa de escama de armadura Não tem mais o que fazer Detry of Crows Vamos matar o cara Que tá marcado aqui No mapa de Daenerys Ransom Drop Location Vamos lá Opa, peraí Salva Que a gente quer resgatar Seja lá quem for aqui Paralisa aqui Paralisa aqui Filho da mãe, cara Esse cara é fome Os Antiva Tão matando todo mundo Aqui, os assassinos Tão matando todo mundo Acabou a treta Olha que interessante Na quest dos corvos Na quest dos corvos Tá cheio de corvo no chão aqui Olha que engraçado Beleza Conseguimos fazer com que a tal O tal dinheiro da recompensa Fosse Salvo, né Vamos vazar pro nosso contato lá E ver qual que vai ser a recompensa Caramba, mano Não tem mais Não tinha recompensa Eles enganaram a gente Eles tentaram nos matar aqui Vamos falar com o cara Com o cara lá no bar lá Provavelmente ele sabe algo Sobre isso Filho da mãe Então enganaram a gente Deixa eu vir aqui rapidão Acho que não tem mais Nenhuma missão da igreja, né Deixa eu vir aqui Só pra ter certeza Eu acredito que não tem mais Nenhuma missão Da igreja Não tem Vamos lá falar com o cara O cara que tentou matar Quem é essa mulher? Hã? Uma tal da guarda Guarda de Sophie Essa mulher tá sempre parada ali Provavelmente ele vai tentar Nos matar E aí, maluco? Eu ouvi que havia Há bastante Um descanso Nos alíways Bem feito, Warden Hã? Bom? Você Você nunca quis resgatar Nenhuma criança, não é? Você estaria errado Nosso contrato São dois trabalhos importantes Um Era para matar O cidadão do garoto Capitão Chase O outro Era o rescate Você Precisa o Chase Qual é o nome da criança? Isso eu não posso dizer Mas em tempo Eu acho que você vai descobrir Os crôs são contratados Para sua discreção E para sua performance Ok, então Acabamos Caramba Então nossos negócios Acabaram, né Nosso negócio Acabaram, então Legal Legal Então acabou Não temos mais contratos Com os antigos Com os assassinos Olha Red Jenny Seeker Isso aqui é uma luva de assassino De backstab Bom Acho que não tem mais nada Para fazer com esses caras aqui Vamos ver se tem algo Aqui que a gente já fez Ahn Alguma parada ilegal Não Vamos lá Vamos lá No Cesar Que é o NPC Que tem aqui fora Ver o que ele tem De especial Para comprar O Cesar Que o cara Estava falando ali Ele vende coisas especiais Vamos ver aqui Você está de volta Você precisa de algo? Ahn Mestre Ignacius Me falou que você tinha Algumas coisinhas Olha Olha Cara Ele só vende Veneno Doido Um monte De veneno Cara Ele vende Um monte Um monte De recipe De veneno Deixa eu ver Caramba É só Recipe De veneno É só Um monte De recipe De veneno Que ele vende É Não é muita coisa Ruim Eu diria Beleza Vamos ver se dá Para fazer a poção Da mulher doente Não dá para fazer Precisa de Mestre Herbalista Bom Não tem mais nada Para ser feito aqui Em Denerim Galera Acho que a gente Vai para Osamar Agora e terminar As quests Porque Desse jeito A gente consegue Finalizar o que tinha Que fazer Tem outras paradas Aqui Encontrar Esse maluco Aqui Eu não sei Quem é esse cara Aqui Até agora Não encontrei Em Osamar Tem uma parada A coletiva Dos magos Tem uma Que fala Que tem um local De poder Em Bresília A gente já Achou Nas Deep Roads A gente já Achou Em Denerim A gente não Achou Ainda E na torre Do círculo Talvez a gente Já tenha Achado Demissão Tem um tal De um cara Que está Em Osamar Eu vou procurar Esse maluco Aqui Vamos lá Bom O mago A gente não O mago Eu não achei Mas o Dead Drop Está aqui O pagamento Que a gente Tinha que entregar Acredito que Esse último mago Esteja em Denerim Qualquer outro Qualquer outro Local Não faria sentido Encontrá-lo Vamos voltar em Denerim Então Maldição Toda hora Indo e voltando Olha isso galera Um monte de gatinho Espalhado pela cidade Cara Eu nunca tinha visto Isso em Denerim Por que tem um monte De gatinho Espalhado pela cidade É algum evento Aleatório Isso Olha isso Cara Os gatinhos Bugados Que que é isso Cara A cidade Está vazia Não sei se vocês Estão vendo Aqui A cidade Está vazia Está faltando gente Está cheio de gatinho Andando para lá e para cá Que estranho Doido Bom Vamos vir aqui Logo na Na loja aqui Que é uma loja De magos Então eu acho Que o cara Vai estar nessa loja De magos Aqui Tem quase certeza Tem um cara Tem um cara ali dentro Para a gente matar E tem esse cara aqui Aqui uma nota de demissão De seu mestre Beleza 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 Agora é só entregar E tem a Places of Power Para a gente fazer também Vamos falar Que esse maluco aqui Desertou O cara Com Gastou todo o dinheiro Se preparando O cara morreu em pé O cara morreu em pé Bugou Olha isso A Morrigan Bugou o cara Ele morreu ou não Esse cara Ah caiu agora Caramba doido Quest updated Beleza False Witness Conseguimos False Witness Era o último Não era Agora falta Sair em Redcliffe Entregar Olha a Ametista Uma joia Bem rarinha A gente tem que entregar Essas joias Para os anões Na coletiva deles Deixe-me ver o que Esse cara tem Para vender Talvez ele tenha Um livro que eu preciso Tom of the Arcane Technique Vou comprar Na verdade Eu queria Eu queria um livro Que me ensinasse Alguma coisa Mas esse Tom of the Arcane Technique Deve ser interessante Eu vou usar ele Para a gente poder Ter umas habilidades Novas Personagem Ficar mais forte Vamos lá É ele dá Ele dá mais um ponto De habilidade Para a gente pegar Olha Crushing Prison Seria um talento Muito interessante Acho que eu vou até Pegar Crushing Prison Pronto Com esse talento Aqui Eu consigo Estunar os caras Beleza Vamos estar entregando Uma quest Aqui Que era essa Quest False Witness Eu terminei Aquele favorzinho Olha lá Ele balançou A cabeça Para nós Beleza Conseguimos Seis de grana É muita grana Cara É muita grana Bom Agora vai ficar Faltando essa Da correspondência Que é levar Doze Dessas cartas Eu não tenho Doze ainda E Dead Drop Quer levar O último negócio Lá para Red Cliff Vamos primeiro Fazer a dos magos Aqui Beleza Ganhei uma grana Não tem mais nada Aqui Acho que não tem mais nada Para fazer da coletiva Ah Places of Power Bom Esse Places of Power Eu não me lembro Qual que está faltando Né Bresília Bresília Eu acho que eu já fui Deep Roads Eu já achei Denerim Aonde é que teria Um Place of Power Em Denerim Eu teria que procurar Talvez seja o único Lugar que está faltando Eu vou dar uma procurada Aqui E Já falo com vocês Fui Bom Eu dei uma procurada Nos Places of Power E aparentemente O único lugar que está faltando É em Denerim Provavelmente naquele local Que a gente não desbloqueou A entrada The Alienage Bom E como o Exotic Method Não pode ser feito agora A gente vai ter que upar De nível Para poder pegar Mais um pontinho Só nos resta Ir lá para Red Cliff E completar mais uma missão Né Simbora Eu dei uma procurada Por aqui E não achei nada Provavelmente eu cliquei Em algum momento Isso que dá Ficar fazendo essas quests Enquanto a gente faz A história né Tipo Pegar tudo de uma vez E sair fazendo É mais complicado Do que pegar E fazer depois Sabe Se bem que É a melhor maneira Não existe outra maneira De fazer as side missions Que não Durante a história Né Sometimes I look into That big black Emptiness And it's Like It's Swalowing Me up I like It I like To imagine The sky Goes on Forever Boundless Fields Of stars Whirling And swirling Eternally In their Slow Dance Not Helping I don't Like Looking up And seeing A great Infinite Nothing You know In the Old days People Said That the sky Was an Imense Vaulted Ceiling Crafted By The Maker Himself So the sky is just the inside of a great sodding cave? That's what they believed, and it gave them comfort. Then why the bleeding mud did your maker build it so high up? Well, in some place here in Redcliffe we will leave a payment, let's see. There's one in Redcliffe. There's one in Redcliffe. There's one in Redcliffe. There's one in Redcliffe. Let's look at where it will be. Let's look at. Let's look at. Ah, I would have to mij in the places with a dog, right? In these Landmark Tree. I don't do this because I never use a dog. But then I will do it just to complete it. I will do it in Off. Where will I get this bag? Let's see. Ah, it's there. It's there. It's there. It's there. It's there. It's there. One of the sort you like. No princesses in tall towers, or knights throwing themselves at whole armies. That's not all I like. Do you want tales of the chastened wilders, who dwell in the marsh? Do you want to hear of the slow deaths they inflict on their enemies? Perhaps a tale of the poisonous creatures of the wilds that lay their eggs on your skin so their young may eat you alive when hatched? Or a tale of my mother's marsh cuisine? That, in my opinion, is the most terrifying of all my tales. Uh, no. I don't want to hear about those things. Then I have no tales for you. Caramba, Morrigan. Muito má com a Leliana, tadinha. Vamos lá. Deixamos o pagamento aqui. Acho que é o último lugar que faltava, né? Não tem mais o que fazer, né? Um no mercado de Denerim, um em Redcliffe, um fora de Orzamar. Ah, não. Tem mais um na taverna The Spoiled Princess. Beleza. Então, vamos lá. Lá vai a gente pra Denerim de novo. Lugar errado. The Spoiled Princess não é em Denerim. É em Lake Callanhad. Caramba, doido. Essas quests me bugam num jeito que vocês não estão entendendo, cara. Porque eu sinto que eu já devia ter feito elas há muito tempo enquanto eu tava jogando, mas eu não as fiz. Aí fica meio que na memória... Fica perdida a localização dos lugares aqui. Vamos lá. É aqui que tem o último pagamento. Beleza. Aqui dentro. Eita! Explodiu! O negócio explodiu na minha cara. Aqui não tem nada. Tá bugada essa quest aqui. Bem-vindo ao The Spoiled Princess. Como posso te servir? Claro. Claro. Exato. Essa quest... Essa quest aqui com o cara que tá bugada, ela era parte de uma quest de... Descobrir alguma coisa, né? Bom, acabou. É isso, galera. O que eu não posso conseguir, estranho? Com isso... A gente encerra aqui nossas quests. Que nós podemos fazer. Porque... As demais quests... Ainda não podem ser feitas. A de Osama não dá. A dos Magos não dá. Essa daqui não peguei todas. Essas daqui de Denerim, por enquanto, ainda não podem ser feitas. As dos Blackstone Irregulars... Falta... Falta... Falta fazer alguma coisa que a gente ainda não fez porque falta um lugar em Denerim. Bom... No próximo vídeo a gente vai tá fazendo a quest da história do Shale. Do... Do Golem, né? Obrigado por terem assistido e... Fui!